Bom dia! Bom dia! Como vai você? Cada vez melhor! E que dia é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida! Acredita que dá certo! Eu queria dizer a vocês que apesar das nossas brincadeiras, da maneira como nós estamos conduzindo esse grupo, a leveza que nós queremos dar ao momento do idoso, ao momento do sempre-tempo, é tudo muito sério. E esse momento, para mim, tem um significado muito especial. Porque daqui está saindo um novo enfoque desse programa extraordinário, simples, fácil, sem custo, que pode atingir muita gente. Eu pedi que pusessem em PowerPoint para mim, para o Nivaldo e para a Lurdinha, uma apresentação dos dois grupos que estão sendo reforçados aqui. Por favor, Nivaldo, você e a Lurdinha. Sabe por que eu incluí a Lurdinha? Porque nós fizemos uma prévia, um ensaio de tudo isso, e a diferença da cabeça do Nivaldo e da cabeça da Lurdinha, falei, mas olha, tem que vocês verem os dois enfoques, masculino e feminino. Então, nós três vamos fazer respostas a perguntas que vão ser colocadas aqui. Os três, batutas do sertão. Estamos aí. Bom, queria falar com vocês que agora se definem as razões por que nós queremos grupos de cônjuges e de sempre-tempo. Primeira pergunta. Ah, desculpe, meu filho, é comigo mesmo. Perfil dos nossos grupos. Qual é a diferença, ou quais são as diferenças que distinguem os grupos de sempre-tempo e de cônjuges dos demais grupos de amor exigente? Sou mais velha, começo, tá bom? Olha, primeira diferença, nossa faixa etária. A gente enxerga coisas diferentemente daquelas que jovens percebem. A nossa experiência, a nossa vivência, a nossa vivência, as nossas certezas. Tantas vezes a gente tem tanta certeza que depois se mostra que não é bem assim. Mas de começo nós temos certezas e temos muitas limitações. que os grupos de jovens, que os grupos de pais, de amor exigentinho, não tem. Depois, uma coisa que nos distingue é a nossa falta de paciência. À medida que nós vamos ficando mais velhos, a gente percebe e intui as coisas de maneira diferente. Por exemplo, vocês souberam ontem a minha história com o Lucas. Daí, outro dia, eu estava com ele no carro e ele disse, vó, agora que você está mais de longe, como é que você me vê? Eu falei, amado, eu te acho a coisa melhor desse mundo. Eu te acho muito bom. Mas tem três coisas que eu gostaria que você fosse um pouco melhor. Depois que eu falei as três coisas para o Lucas, eu quero falar para cada um de vocês. Porque eu acho que não é só o Lucas que faz isso. Viu, meu filho? É cada um de nós precisa dessas três coisas. Primeira coisa, ser o que nós somos. Pedir para o Lucas, seja você mesmo, Lucas. Às vezes eu sinto, quando você está representando um papel, que você não é você. Está fazendo, falando para agradar. Seja você mesmo. Segunda coisa, ouça. Amado, você ouve, mas não escuta. Quantos de nós ouve e não escuta? Escuta o que quer, do jeito que quer. Muitos de nós vê, mas não enxerga. E é isso que eu falei para o Lucas. Lucas, se enxerga às vezes distorcido, diferente. Você não ouve de verdade, ouve o que você quer, e enxerga o que você quer. À medida que você for você, enxergar o que você precisa, ouvir o que precisa, que é a realidade, você está pronto, amado. Qualquer mulher vai se encantar com você. E a verdade, qualquer pessoa vai se encantar conosco, quando nós formos o que nós somos, quando nós ouvirmos a verdade, e quando nós vermos, olharmos e enxergarmos a realidade. Velho, quer dizer, idoso, começa a ser assim, a não fazer muita questão do que o outro pensa. Nós somos nós, nós ouvimos e vemos com o pé no chão. Ganhamos isso. Então, essa é a diferença dos outros grupos. E aí, chegamos aos grupos meio ranzinzas, não querendo mudar nada, mas as nossas reflexões e partilhas fazem com que a gente comece a fazer o que precisa ser feito. A diferença dos grupos de sempre é tempo e dos demais grupos é que nós somos nós mesmos, não estamos ali querendo enfeitar nada, encobrir nada, está tudo na cara. E nós não queremos mudar muito, porque achamos que as nossas certezas são os certezas. Com o tempo a coisa muda. Então, aqui é diferente dos demais grupos, mas é desafiador e lindo. Para vocês, quem começa? Pode. Levanta, minha filha. Bom dia. Meu nome é Lourdes. Eu estou no Amorizente há mais ou menos uns 15 anos. Entrei no grupo de cônjuges, antes de passar em outras salas. Tive o privilégio de ser recebida por Maria Helena. Foi muito bom a convivência, o aprendizado. E com relação ao grupo de cônjuges, a grande diferença para mim é que é um lugar onde a gente tem a possibilidade de realmente falar as nossas dores, de mostrar as nossas inquietações, porque o vínculo é outro. O vínculo entre nós e o nosso parceiro tem a intimidade, a sexualidade. Esse é o grande diferencial dos demais. Para mim é isso. E para você, Nivaldo? Bom dia. Opa, deixa eu regular a minha voz aqui, porque está meia forte. O café. Pois então, sou Nivaldo, sou de americana, sou do grupo de cônjuges, sou um codependente de cônjuges. E como eu vejo a diferença do perfil de grupo de cônjuges para os demais grupos? Geralmente, o cônjuge chega falando só do outro no grupo. Ele nunca tem problema. É o outro que tem problema, é a esposa. No meu caso, por exemplo, quem tinha problema era a Dani, minha esposa. Ela era cheia de defeito. Eu pontuava sem defeito nela rapidinho. Só que eu era perfeito. Eu era o maridão. Eu era o cara. Eu dava todas as condições para ela não ser daquele jeito, e ela era uma péssima esposa. Então, eu cheguei no grupo de cônjuges assim, adoecido, e depois eu fui percebendo que eu era cheio de defeitos. E fui tendo que trabalhar o meu comportamento para estar resgatando o meu casamento. Então, há uma forte dependência emocional. nós chegamos no grupo dependendo emocionalmente da outra pessoa. A outra pessoa está adoecida e descobrimos que nós estamos mais adoecidos do que a outra pessoa com as nossas partilhas. E no grupo de cônjuges, a importância dele, a diferença é essa para mim, Lourinhas. e podemos continuar? O que você quer? Já acabou essa pergunta? Tá, próxima. Ah, meu Deus. Ainda bem que vocês dão risada, e eu também. Qual é o papel do grupo do Sempre Tempo para a família do idoso e a comunidade? Vocês não fazem ideia como nós melhoramos como pessoas. De ouvir os outros. É raro nós termos que apontar. porque nós já estamos tão sensíveis, tão cheias de marcas, que nem precisa falar, a gente já percebe no ar e começa a querer ficar melhor. Então, o que eu vejo é que aquilo que eu disse ontem, a importância de ser sensível, intuitivo, perceptivo é o que mais importa dentro desse grupo. E para vocês, qual é o papel do grupo de cônjuges para a sua família e para a comunidade? Bom, para mim, eu vejo o seguinte, a comunidade é formada por indivíduos, cada um é que forma o todo. Então, se somos indivíduos equilibrados, centrados, focados na nossa qualidade de vida, como diz o princípio do comportamento, o comportamento de um afeta o comportamento do outro. Então, se o nosso grupo nos possibilita estar cada vez melhores, eu enquanto pessoa, enquanto parceira de alguém, esse casal vai afetar a comunidade, o seu meio, a sua casa, positivamente. Como diz Madre Teresa de Calcutá, você quer a paz no mundo? Vá para a sua casa e ame a sua família. Então, é assim que eu vejo. Como é que você vê isso? Legal, Lurdinha. Bacana. Como eu vejo o papel do grupo de cônjuge na família, que o casal retome a vida afetiva, volte a se respeitar, que sonhem juntos os mesmos sonhos e objetivos. Porque o que muito acontece quando o casal está adoecido, o casal deixa de namorar, deixa de passear, deixa de se tocar, de se enxergar dentro de casa. E... na sala de cônjuge, nós precisamos retomar essa condição de vivenciar, assim, uma vida conjugal. E nós deixamos de fazer isso quando a doença está instalada dentro da família do casal. E o casal deixa de sonhar junto, fazer um planejamento por conta daquele... daquela doença instalada. Na comunidade, o grupo de... de cônjuge, penso eu que devemos sugerir que o casal saia daquela zona de conforto, que não é bem conforto, é uma zona que está adoecida. O casal, geralmente, frequenta algumas festinhas em comunidade, regada de cerveja. Eu estou falando de mim. Por que a gente fazia esses passeios, esses encontros com casais também adoecidos? Para esquecer a problemática que estava dentro de casa. então, você estava ali naquela festa, um para um lado, outro para o outro, se divertindo, bebendo, voltava para casa anestesiado e não enxergava o problema que estava dentro de casa. E o problema só aumentando. Então, precisamos fortalecer essa condição do casal começar a trocar de ambiente. Pessoas e lugares. Foi o que nós fizemos. hoje, a minha amizade que eu tenho junto com a Daniela, são pessoas fortalecidas, pessoas que têm boa espiritualidade, pessoas que têm bom comportamento. Então, nós começamos a encostar perto desse tipo de pessoas e abandonamos aqueles amigos do passado. E assim, nós fomos fortalecendo o nosso relacionamento. Voltava para casas sóbrios, conversando, namorando, coisa que o casal, a doença está instalada, deixa de fazer. E hoje, nós temos uma vida, é lógico, se eu estou no amor exigente, é porque não está tudo bem ainda. E não sei se estará. Porém, quando eu olho para trás, eu vejo quanto que nós melhoramos como casal. Está muito gostoso. E sendo espelho na comunidade. É assim que eu vejo. o que você fala, o que você falou, está no amor exigente ainda. Você vai estar até ficar da minha idade. para sempre até. Não tem, não é ainda, não tem saída mais. Sabe o que acontece? Quando a gente recebe coisas boas, envelhecer, nos doando, nos torna muito mais completos, muito mais plenos. Nós não vamos sair, não é, Marta? Viu, meu filho? Bom, nossa próxima pergunta. Fale um pouco sobre a chegada de participante aos grupos que, sendo ou não idosos, sendo ou não cônjuge, tem problemas de dependência química ou outras dependências instaladas. Qual é a nossa experiência no grupo de sempre tempo? Nós não estamos muito bons nisso, no grupo que eu coordeno, que eu coordeno, não, desculpe, Vera, que eu ajudo. Né, Vera? A coordenadora é a Vera. Mas, o que nós fazemos é encaminhar essas pessoas para que elas sejam ajudadas no lugar certo e se elas quiserem ficar conosco, nós damos o melhor de nós, do grupo, para servi-las, para dar isso que o Nivaldo colocou, a qualidade de vida na família dela. Então, como eu vejo que nós temos aqui essa possibilidade? Temos a possibilidade de mais uma vez perceber a necessidade do outro e ajudá-lo a ir para os trilhos. Aconteceu. Como ontem a Vera nos lembrou, nós tivemos uma moça jovem que ficou seis meses no grupo de sempre tempo e só quando ela estava segura para tomar atitudes com o marido, um usuário de cocaína e para apoiar o filho adolescente foi que ela deixou de frequentar o nosso grupo. Porém, ela não tinha condições de ir para outros grupos, como nós tínhamos sugerido e o nosso grupo foi capaz de fazer o papel que o amor exigente teria feito em qualquer circunstância. existe o programa dentro do nosso grupo. A espiritualidade é diferente. Como a Elissa colocou para vocês aquelas perguntas, nós paramos naquelas perguntas e nós respondemos, quem quiser vai responder qual é a sua prioridade, o que você está fazendo com a sua vida? Quem está em primeiro lugar? Você? Sua vida? Ou quem está em primeiro lugar, seu trabalho? A comunidade? e o que é que nosso senhor fala claro para a gente? Procure o meu reino. Dali tudo se ramifica. Tudo mais lhe será acrescentado. Mas nós temos que buscar dentro de nós. Então, meninos, olá, fale um pouco dos participantes. nesses anos todos eu tive a oportunidade, o privilégio de, além de me sentir melhor e realmente ficar cada vez melhor, embora seja uma evolução permanente, a gente nunca atinge o topo e a gente sabe disso, nunca estaremos perfeitos, mas quanto mais próximos da perfeição, melhor. falo a perfeição está lá em cima, inatingível para nós, mas quanto mais perto dela estivermos, melhor para nós. Então, graças a Deus, ao amor exigente e a cada um que aqui está, porque o amor exigente nos proporciona isso. Cada vez mais, cada encontro a gente conhece uma pessoa diferente que nos ajuda a subir um pouco mais e nos aproximar da perfeição. mesmo sabendo que nunca atingiremos. E ao longo desses anos, é muito bom quando a gente percebe que alguém que chegou lá aos cacos e se transformou num mosaico. É bom demais. A pessoa chega toda quebrada e aos poucos ela se recompõe e forma um belo mosaico. e o melhor é que ela vai conseguindo se transformar várias vezes. São várias mutações e ela vai se transformando em obras diferentes e em momentos diferentes. Então, tem gente que chega lá como eu cheguei querendo sumir não sei para onde porque qualquer lugar que eu fosse era um mundo ainda. Era o mesmo universo. A gente não tem essa noção. Eu quero sumir mas vou sumir para onde? Se eu sumir dessa ponta para aquela eu estou no mesmo universo. Mas a gente não tem essa consciência. E aí a gente percebe que em qualquer lugar que eu for eu vou levar quem? Eu mesma. Não vai adiantar. E aí a gente se recompõe aonde está. e o melhor de tudo isso é ver que o outro está percorrendo esse caminho. Então, gente que chegou completamente codependente e hoje tem o domínio da codependência. Se se curou ou não não sei mas tem o domínio. Gente que deixava se deixava de lado e hoje se coloca em primeiro lugar. se coloca em primeiro lugar não por egoísmo mas por amor próprio e em consequência disso estender esse amor ao outro. Então, ao longo desses anos essa é e continua sendo a grande sacada a metamorfose do comportamento das pessoas em se tornar cada vez melhor. não é isso, meu amigo? Muito bom ouvir você. Legal, interessante. É bem por aí mesmo. Eu quero falar como os participantes chegam primeiro, depois eu falo de mim. Geralmente o participante chega no grupo o cônjuge do participante falando geralmente do filho ou do marido como eu acabei de citar reclamam muito dos filhos querem preocupado com os filhos com o outro e onde o meu marido está agora eu estou aqui partilhando mas eu estou aqui preocupada porque eu chamei ele para vir no grupo hoje ele não quis vir comigo ou o meu grupo não tem sala de sobriedade então eu vejo eu entendo que no grupo de vocês deve ter a sala de sobriedade onde tem cônjuge deve ter porque aí a mulher fica um pouco mais confortável ela está ali partilhando sabendo que o marido está ali do outro lado também partilhando então é uma parceria que para mim funcionou quando eu fui convidado para participar de sobriedade de cônjuge americana tinha sobriedade a minha mulher estava lá partilhando e eu sabia que ela estava de perto de mim e vice-versa ela sabia que eu também estava ali já que eu não me adaptei muito bem no grupo de família porque eu chegava no grupo de família falava assim só de filho problemática de filho 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 e eu não tinha problema com filho até então meu problema era minha esposa eu queria falar dos problemas que eu tinha com ela e eu não me sentia confortável então essas duas salas todas são importantes viu dona Mara todas são importantes mas aonde tem o cônjuge tem que ter sobriedade e vice-versa e consequentemente vai vir amor de gentil por conta dos filhos e assim por diante porém essa mulher que chega adoecida ou no meu caso eu precisa fortalecer essa questão ter essa tranquilidade onde o parceiro está o Nivaldo fala um pouco de mim para vocês entenderem o que eu estou explicando aqui a minha esposa ela procurou o amor de gente primeiro que eu ela chegou no amor de gente ficou por lá três anos e eu não queria saber de amor de gente porque na verdade eu estava num momento muito adoecido e eu estava mais afim de largar dela do que viver com ela porque a nossa vida não estava nada legal eu não tinha mais esposa eu tinha tudo dentro de casa menos mulher tinha sargento tinha carrasco tinha juiz tudo que menos esposa e é claro que eu também eu ajudava naquele quadro dela ficar doente também com certeza hoje eu tenho essa consciência mas o que acontece quando ela ficou três anos em recuperação em sala de sobriedade eu comecei a ver uma Daniela diferente ela chegava em casa falando baixo não me agredindo com palavras mais não me julgando e chamando eu de meu amor eu comecei a estranhar tudo aquilo lá e quando eu chegava das minhas festinhas que eu fazia com os meus amigos em churrasco futebol e muita cerveja ela sempre me recebia muito bem arrumada eu falei caramba o que está acontecendo estou indo para a reunião de amor e gente amor sumia eu comecei a ficar curioso com esse negócio de amor exigente o que está acontecendo porque até então eu era o cara mas de repente eu comecei a ver ela bonita educada falando bem e eu ficando para trás aí eu falei eu vou lá ver o que é isso depois de três anos depois de três anos eu fui lá cheguei na reunião não tinha subgrupo de cônjuge sala de família fiquei um ano lá dentro mentindo para caramba achando que estava enganando a coordenadora eu não falava de mim eu falava algumas coisas para ela sair do meu pé a coordenadora e ela sabiamente ia dando tempo ao tempo e eu de olho na minha esposa vendo as mudanças dela então a mudança dela atingiu eu em cheio entendeu porque o comportamento do outro atinge tanto positivamente como negativamente o dela me atingiu positivamente e foi aí que eu comecei a entender a magia do amor exigente a transformação que estava acontecendo na nossa vida e foi assim que tudo começou na nossa vida a nossa recuperação por conta do comportamento dela é assim que eu vejo o papel do grupo nós estávamos conversando Antônio e nós nessa preparação desse curso e Antônio estava dizendo uma coisa que eu acredito também com absoluta convicção que o grupo de cônjuges é tão necessário dentro do amor exigente quanto os grupos de sobriedade nós não podemos ter esposas mães dos maridos em grupos de pais a gente só se torna mais uma mãe controlando fazendo a coisa atingir o nosso alvo e aí o papel do grupo de cônjuges do lado de fora é assim que nós vemos né Antônio o que é essencial e não pode faltar as reuniões de grupo de sempre tempo e dos grupos de cônjuges o objetivo a clareza daquilo que nós queremos sensibilizar as pessoas para que elas queiram trazer o programa para a vida delas sensibilizar informar adequadamente através de partilhas de conversas sempre é tempo não pode ter muito discurso eu acho uma beleza que ninguém está dormindo Elissa mas depois do almoço eu não garanto nada porque dá sono até para vocês moços imagine para a gente que está acostumado a parar um pouquinho depois do almoço não dá para ficar fazendo grandes palestras então o que é essencial é sensibilizar informar e formar novos comportamentos dentro da nossa metodologia para você o que é essencial lá eu penso penso não eu acredito que é muito importante quando a senhora fala em sabedoria que é a sensibilidade de transformar o conhecimento em sabedoria que a sensibilidade a intuição faz isso é justamente tocar cada participante de tal maneira que essa pessoa tenha vontade de colocar as suas inquietações de tirar de dentro dela tudo aquilo que está atormentando porque isso é muito difícil porque eu esqueci de falar eu não tenho um parceiro eu não sou divorciada o meu desafio se foi mas eu fiquei e aqui estou então o importante é isso é que a gente tenha confiança e tenha a credibilidade e a serenidade para tirar de dentro de nós e o coordenador de sala não é Maria Helena tem essa sensibilidade de tirar isso de dentro de nós e a gente colocar para fora para voltar leve para casa para esvaziar aquele espaço de tormenta para que entre coisas positivas então é essencial essa sensibilidade porque a gente tem vergonha de colocar porque num relacionamento de intimidade de sexualidade adoecida a gente fala coisas horrorosas no momento de descontrole e ouve coisas horrorosas que numa sala de família a gente não tem coragem de colocar imagina vocês olham para mim assim mais ou menos alinhada e falam nossa você falou isso credo eu não acredito falei muitas coisas horrorosas e ouvi muitas coisas horrorosas e o coordenador de sala sensível e sábio sabe nos tocar de alguma maneira que a gente tira essa podridão de dentro e joga e a gente se esvazia para encher de amor exigente né Anivaldo legal exatamente bacana pois então o que é essencial né o que não pode faltar só para reforçar ontem a dona Mara falou do João Carlos que é o primeiro grupo de cônjuges e lá tinha por que foi aberto o primeiro grupo de cônjuges porque tinha sala de sobriedade trabalhava como dependente de HIV e tudo mais então olha a importância desses dois grupos né o que não deve faltar é incentivar e resgatar o amor próprio porque o cônjuge codependente ele chega no grupo sem amor próprio né estou falando de mim também você como eu já disse só pensa no outro você não pensa em você você deixa de de ter gosto de de escolher comida escolher roupa esporte você deixa de viver em função do outro da doença do outro e vai se adoecendo cada vez mais a sua codependência né por exemplo o Nivaldo o Nivaldo gosta muito de jogar futebol né ele ia falar ela gostava estou vivo ainda eu gosto até hoje ainda estou atuando por acaso ainda faço isso só que na minha na auge da minha doença da minha codependência eu deixei de fazer isso aí muitas brigas se eu fosse ela brigava comigo negócio de ciúme vocês sabem como funciona uma família disfuncional no amor de gente na série de cônjuge eu fui aprendendo que eu precisava resgatar o meu amor próprio isso não pode faltar resgatar o que eu gosto de fazer só que eu fisicamente estava sem condição aí me deram uma sugerir uma meta vai fortalecer o seu físico vai para a academia eu fui fazendo isso aos poucos e hoje graças a essa disciplina essas metas esse retorno hoje eu consigo voltei na minha atividade de futebol resgatei o meu amor próprio é algo que me dá muito prazer então nós precisamos cuidar do nosso prazer nas salas de cônjuge certo restabelecer a harmonia do casal muito importante porque o casal adoecido não tem harmonia é discussão disfunção é por exemplo eu vou rapidinho falar para vocês aqui no auge da nossa doença estava eu e a Daniela na praia e o Tiago nosso filho tinha quatro aninhos e ela adoecida eu adoecido eu querendo a atenção dela ela querendo a minha mas não tinha harmonia não tinha conversa igual negativo com positivo estralava era uma loucura e o Tiago ia nela não tinha atenção da mãe vinha em mim também não tinha do pai porque eu estava ali adoecido moral da história uma hora o Tiago veio perto de mim e ela estava andando na minha frente puxando minha camiseta e eu irritado eu fui deu uma rasteira no Tiago quatro aninhos ele caiu no chão levantou assustado correu nela perdidinho olha que doença como que a doença vai afetando e agora veja bem se a Daniela tivesse visto eu chutar o Tiago vocês acham que eu estaria aqui hoje falando com vocês? porque ela estava adoecida mas mãe é mãe eu acho que apesar do meu tamanho ela ia voar na minha guela então veja bem como que é a disfunção do casal tem que não pode faltar retomar a autoestima e a harmonia do casal e ficar no amor exigente permanecer permanecer o que é que nós estamos chegando ao fim desse momento por que é? porque se vocês tiverem dúvidas do que pode ser feito para levar cônjuges e sempre a tempo para o lugar de onde vocês vieram nós queríamos dar espaço para perguntas só que eu não sei se vocês perceberam que apesar das diferenças sempre a tempo e cônjuges tem muitas semelhanças tem muitas identidades até o prazer que os nossos grupos tem que levar para eles uma das coisas que o casal perde com os problemas de dependência é saber ter alegria ele só tem brigas só tem dificuldades desafios assim como nós ao envelhecermos perdemos a capacidade especialmente quando ficamos muito sós de sermos felizes alegres de saber nos bastar nós mesmos precisamos aprender a ter prazer amor exigente com um grupo de pessoas vivendo esses mesmos desafios são capazes de nos suprir o amor exigente é capaz de nos suprir queria que vocês soubessem das características básicas do perfil do idoso que eu me incluo e queria compartilhar com vocês como crianças nós somos egoístas nos tornamos mais egoístas com a idade a gente quer um pouco pra gente por mais que a gente compreenda que tem que compartilhar que vivemos numa comunidade o velho começa a não pedir nada pros filhos pra não atrapalhar vai se isolando vai ficando muito sozinho mas fica muito triste saibam que nós somos meio egoístas que queremos atenção precisamos de um olhar que nos enxergue porque maioria olha mas não enxerga como eu falei que gostamos de falar como a gente fica meio sozinho falar quando encontra alguém quando estamos no grupo é muito bom por isso vocês vão ver que no cronograma de sempre é tempo não tem palestras tem só partilhas perguntas falas e participação de todo mundo e não queremos metas semanais por quê porque nós já fizemos tudo nós achamos que já estamos cheios de fazer coisas que os outros mandam a gente fazer e nós vamos fazer do jeito que a gente quer na hora que a gente quer as coisas que nos convêm depois por que que não queremos meta mesmo é porque também a gente esquece sai do grupo e não lembra mais o que a gente falou que ia fazer como crianças somos absolutamente sinceros e verdadeiros esse é o meu perfil o perfil da maioria das pessoas no sempre é tempo pronto terminamos e agora tem pergunta vocês querem saber mais fio cônjuges e sempre é tempo nós quem quer saber bom dia meu nome é Ivone eu sou de São Roque uma coisa importante no nosso grupo nós estamos fazendo o cônjuge e isso já tem rendido assim uma outra uma outra visão das mulheres que estão frequentando eu notei uma melhora na autoestima muito importante nós falamos muito sobre autonomia que elas realmente resgatem a própria vida e vivam as suas vidas apesar de apesar da doença dos seus amados digamos assim as partilhas do grupo eu tenho percebido que elas são muito intensas realmente faz muita diferença sair do grupo de família e ir para um grupo que só tem pessoas com a com aquela dificuldade a família meio atrapalhada meio desconectada e aí com o tempo eu percebo que isso está fazendo muita diferença na vida delas todas elas de uma certa forma elas se sentiram mais acolhidas com esse grupo agora a minha pergunta é no meu grupo só tem mulheres eu posso colocar um homem lá dentro sim ou não como é isso no grupo que eu atualmente não estou no grupo de cônjuges mas durante muito tempo sim e no grupo havia por isso que é o grupo de cônjuges né dona Mara no início era grupo de esposas agora hoje é cônjuge justamente por isso para dar abertura aos maridos para se chegarem porque o relacionamento é o mesmo o vínculo é o mesmo a intimidade é a mesma né então é cônjuges não por acaso mas que eles também se sintam com a liberdade de se chegarem e no grupo que eu fiquei por algum tempo houve uma época que tinha cinco maridos que compartilhavam de igual para igual com as mulheres porque o propósito é o mesmo a dificuldade é a mesma o vínculo é o mesmo então sem problema a maturidade ou a imaturidade também é a mesma né então com certeza sim você deixa eu finalizar aqui uma respostinha é muito importante a presença masculina muito importante porque ali na verdade ali não tem sexo tem problema entendeu dividindo as dores então estamos lá analisando a mulher e sim a problemática e a visão do homem às vezes o retorno de uma mulher para um problema é a visão feminina às vezes um toque de uma visão masculina ajuda às vezes não aquela pessoa que eu estou dando retorno mas as demais estão ouvindo entendeu é muito importante na nossa sala tem muito essa dinâmica de geralmente dois retornos e uma visão masculina uma visão feminina dentro daquele problema ajuda muito isso aí é muito importante porque a maneira que as mulheres partilham é muito aberta fica uma partilha muito escancarada muito muito exatamente não tem preconceito não tem inibição não tem elas ficam muito à vontade para falar aquilo que realmente tem tocado o sentimento delas a vida delas que tem levado para essa situação de pessimismo que eu não vejo uma luz no final do túnel com esse relacionamento às vezes abusivo às vezes violento às vezes junta tudo às vezes junta álcool junta droga junta violência junta abuso é por isso que elas atingiram esse estado de estabilidade de bem estar porque elas puderam e podem ser autênticas extravasar o tudo ou nada por isso que é importante eu entendi eu posso responder ela está dizendo que ela não sabe se nós colocarmos homens se não vai tirar a liberdade da mulher se mostrar inteira eu digo para você que eu comecei lá atrás só com esposas e senti a coisa como você uma das histórias que mais me me chocou foi a história de uma esposa que o marido queria ir para a cama sete ou oito vezes por dia era um negócio que ela não aguentava mais ela diz que tinha até vontade que ele tivesse outra para dar um tempo não falaria isso perto de um homem daí entrou o homem eu tive poucos homens nos grupos de esposas que eu tive junto mas eles nos enriqueciam eles nos faziam ver esse problema e como eles também se colocam é como pai e mãe em grupo de pai e mãe todo mundo se ajuda e se coloca para que o outro possa se colocar experimenta você vai ver como eu que eles nos fazem bem em grupos de esposa é isso aí mesmo é como eu falei lá na sala não pode ter sexo tem que ter problema é solucionar isso aí então é normal eu partilhar sobre dificuldades sexuais que eu tenho tinha e tive é normal se fala sobre todos os assuntos entendeu não importa se é homem ou mulher depois que quebra esse gelo nossa é uma delícia falar sobre os problemas e ouvir opiniões diferentes independente do sexo olivando olha o programa amor exigente é o único programa de auto e mudo ajuda que permite retornos como tem que ser os retornos isso é muito muito importante eu me aborreço profundamente quando as pessoas deixam de usar o nosso programa como ele é esse programa é rico e chegou onde chegou porque ele tem essas características nós somos os únicos que tem mulher que nunca teve problema com filho dependente químico ou com marido dependente químico que está na sala com os dependentes por quê? porque vocês nos ensinam a fazer prevenção de fato e nós ensinamos a vocês como é que lida com a coisa de uma maneira sem ter passado pelo problema isso é riquíssimo quando nós damos os nossos retornos ninguém tem retorno em A.A. em A.A. em nada amor exigente tem retorno sabe por quê? porque ou nós vivemos ou nós vimos alguém viver e partilhamos aquilo em grupos ou nós temos uma resposta do nosso programa não é achismo nós não temos achologia nesse grupo nós temos um programa que nos conduz e se você não permite retornos você não está fazendo amor exigente eu até sou fiquei suada desculpa olha nós vamos ter só mais duas perguntas uma aqui da Karen e uma ali atrás que levantou o braço é assim na verdade nem é uma pergunta mais uma colocação para o grupo de cônjuges mesmo para a gente enquanto coordenador a gente precisa ampliar mais ainda o nosso olhar porque nós temos os relacionamentos homoafetivos que a gente também acolhe no grupo de cônjuges então muitas vezes nós já tivemos lá em Rio Claro o relacionamento duas mulheres enquanto uma estava na sobriedade a outra estava no grupo de cônjuges e aí nós teríamos que fazer também um outro grupo separado não é todo mundo falando do mesmo problema então dá para a gente ter esposa marido e companheiros em geral foi só um comentário então não tem resposta você no grupo de sempre é tempo dona Mara às vezes aparece o marido e a mulher o casal a gente pode deixar os dois partilhar junto ou a gente tem que separar esse grupo e o marido da esposa para eles não falarem não ouvir um partilha ou a partilha do outro como num grupo familiar no sempre é tempo nós estamos partilhando a dificuldade de envelhecer sem saber envelhecer de estar envelhecendo errado implicando um com o outro e etc e etc se você tem um grupo grande separe mas se o seu grupo é pequeno deixe os dois é só saber é só intuir a necessidade de um de outro e conduzi-los porque marido e mulher chegam juntos nessa hora para os dois viverem bem a respeito do que você conversou comigo agora no café da manhã essa questão que é colocada sobre a relação dos cônjuges já existe um caminho disso dentro da nossa unidade lá em São Paulo no São Luís que é a mediação a mediação trabalha a escuta do casal ou da mãe com o filho seja e dois é o diálogo trabalha o diálogo e é isso que vem fazendo a mediação já está nesse caminho que a gente tem lá na lá em São Luís e tem sido tem tido muitos bons resultados a gente fortalece o casal para eles terem a vida deles mais plena para poder acompanhar o seu dependente Jane eu gostaria de dizer uma coisa não é caso de amor exigente o mediador tem que ser uma pessoa preparada uma pessoa diferente e nós não estamos ainda no momento de multiplicar isso nós temos os grupos de cônjuges e nós temos os grupos de sobre grupos de pais para que a gente possa atuar com o nosso programa simples sem problemas pega desde o doutor que está fazendo pesquisa até a nossa mais humilde lavadeira os dois se ajudam um programa verdadeiramente simples puro que se for apropriado dar o resultado que nós precisamos tem uma aqui e uma ali acabou deixa eu só fazer minha pergunta dona Mara só complementa a senhora respondeu e eu queria saber da resposta aqui atrás que foi feita do casal chegar no grupo do grupo de cônjuges a senhora respondeu no grupo sempre é tempo eu queria saber a resposta do grupo não no cônjuge a mulher vai para a sobriedade o marido vai para o cônjuge ou vice-versa e sempre é tempo ficamos juntos só para assim eu sou meio confusa para esclarecer bem essa palavra grupos eu participo de um grupo de amores de gente grupo Cambuí Caco lá nós temos sala de sobriedade sala de cônjuge a sala de amores de gentil e sala de família então só a minha preocupação porque nós temos uma participante de 85 anos que ela engrandece o nosso grupo está pequenininho o grupo mas a presença dela lá para nós é muito boa porque ela é artista plástica com 85 anos é uma pessoa positiva então a gente está até assim para fazer o convite de apresentar para ela fora de uma fala pública assim que eu acho que muitas vezes quando se fala todo mundo quase que eu já vi falando de sempre a tempo em grupos fala sempre com um pouco de ironia isso é uma coisa é essa uma sempre a tempo fica muito desagradável porque muitas vezes a pessoa é família ela precisa de uma sala de família e fica aquela coisa com relação à idade que ela está mas o que me preocupa é também a sala de cônjuge ela ela ajuda muito o grupo estando lá as participantes ou os participantes da sala de cônjuge então esse termo eu estou achando meio confuso falar grupo sempre a tempo tudo bem é um grupo grupo de cônjuge é uma sala subgrupo a sala de AA a sala de NA as salas dos dos grupos anônimos e os subgrupos de amor exigente cônjuges vocês me desculpem você tem razão é um subgrupo das salas de sobriedade sala de paz como eles é subgrupo sobriedade é subgrupo amor exigentinho somos subgrupos sempre a tempo é que é um grupo independente dos demais grupos que são grupo Taquarau Cambuí Esperança enfim tá bom obrigada Lúcia foi importante eu vou corrigir aqui obrigada mas na verdade Mara é que nós decidimos que nós não íamos mais ter subgrupos para que eles não ficassem achando que eles são menos do que os outros é um grupo acoplado ao grupo de família mas não é subgrupo de sobriedade é grupo de sobriedade é grupo de sempre a tempo e é grupo de cônjuges porque subgrupo dá uma conotação que é diminui não é mas você não me contou estamos falando a mesma linguagem é só a nomenclatura tá então é grupo mas está acoplado ao grupo permanente e quando nós definimos no passado manter grupos para nos diferenciar um pouco das salas anônimas porque nós especialmente não somos anônimos nós somos sigilosos mas nós podemos nos apresentar onde quer que seja tá bom então os nossos palestrantes merecem uma salva de palmas obrigada 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 obrigada